O seu coração bate fora da casinha Aô, meu povo do Insta! Tudo bom por aí? Ótimo dia pra você, ótimo feriado, Deus abençoe aí, tá bom? Cada dia que passa mais feliz aqui pelas conquistas A nossa música nova, Faz Amor Comigo Só Hoje Tá explodida nas plataformas digitais, explodida no YouTube E na dancinha também, olha aqui pra você ver Cada dia que passa mais feliz aqui pelas conquistas A nossa música nova, Faz Amor Comigo Só Hoje Tá explodida nas plataformas digitais, explodida no YouTube E na dancinha também, olha aqui pra você ver Que você curta bastante e que seja dos mais bacanas Tamo junto, ótima tarde Segura o Brasil! Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Desse EP mais recente que nós lançamos É uma música muito especial Que eu gosto demais da conta Aliás, todos nós ali em cima do palco E sentindo de fato aquele tesão ali de cantar A gente gosta demais de cantar Músicas alegres, músicas dançantes, músicas que fazem a turma se animar Mas a gente gosta demais da conta também de cantores aqui da equipe Gostamos demais da conta dessa música E é um estilo de música que particularmente assim, eu e o Israel Que estamos com as músicas apaixonadas, com as músicas românticas Que fala de amor, que fala de paixão e etc Então, falando disso Tem uma música que vai sair o vídeo dela amanhã oficialmente No YouTube Que é a música Fala Na Minha Cara Gente Vocês estão entendendo o tanto que nós somos apaixonados nessa música Não, essa música é muito top Ela vai sair o clipe oficial amanhã Eu vou até postar um vídeo no feed Daqui a pouquinho Meu e do Israel fazendo ela acústico pra vocês Curtam essa música Compartilhem Que ela é top Então, uma das músicas românticas Que fala de amor Desse nosso álbum É a música Fala Na Minha Cara Vai aí no seu aplicativo de música Vai no YouTube Gente, você não é tão durona Fala que eu deixo de te perturbar Expectativa zero da gente voltar Vai pra cem na hora que eu te... A partir de amanhã E digita lá Fala Na Minha Cara Israel e Rodolfo Vocês vão ver que pedrada Fala Na Minha Cara que você não me ama Frente a frente...